e ela iniciando mais um vídeo pescaria de riqui né hoje a gente vai ver se pega bastante camarão galera e não se esqueça de se gostar do nosso vídeo esqueça de deixar aquele like se inscrever no nosso canal e ativar o sininho para receber todos os nossos conteúdos valeu muito obrigado e vamos que vamos e aí e aí Vamos lá. 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 E esse aqui não, ele fica branco. Vamos lá. 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 aqui. Vamos lá. 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 Vamos lá.